Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente aqui no plenário, pessoal do Vila Rica e José Onha, internauta e rádio ouvintes. Gostaria de começar minha fala dizendo exclusivamente, eu acho que ele já foi embora, seu Ailton, que onde ele usou esse microfone aqui nessa casa, mas está aqui uma pessoa de prova, onde nós fizemos no ano passado, seu Vicente, uma reunião na casa do seu Rodrigo, onde teve presente quatro vereadores dessa casa, eu, Tenente Osmar, Marcos Paulo Maza, presidente dessa casa e o Sidney Pardal, onde aqui o seu Ailton diz que só vê o Pardal ali no bairro, ele está enganado, porque a gente vem brigando ali, onde aquela ponte do Zeonha estava caindo, onde nós vereadores aqui fizemos indicações e pedimos para que consertasse aquela ponte, a gente está sempre presente no bairro, há poucos dias eu e Rodrigo Bechara estivemos no bairro, através da CPI que está instalada nessa câmara, sobre aquele esgoto que estava ali na frente da casa do seu Wilson, totalmente inundado. E fomos lá, protocolamos e oficializamos o prefeito Nouraer para que fizesse aquele serviço ali. Eu e Rodrigo Bechara, está até no jornal, tenho prova. E a prova viva disso aqui, seu Vicente, está aqui protocolado, no dia daquela reunião, onde nós vereadores fomos lá e eu fiz, juntamente com os quatro vereadores presentes, as seguintes indicações pedindo para o bairro Vila Rica e do Zeonha. Falta medicamento na farmácia municipal, pediram lá no bairro Vila Rica e do Zeonha. Limpezas de terrenos abandonados, melhoria na iluminação pública, obras de pavimentação asfáltica nas ruas com construção de guias e sarjetas, término na rede de esgoto, ponto de ônibus com cobertura. Obras de manutenção na ponte José Onha, que é circular, responsável pela rede circular, faça o transporte urbano naqueles bairros, que não entra lá circular. Implantação da atividade delegada com designação de policiais para atuarem nos bairros, trazendo mais seguranças aos bairros, onde aqui foi dito pelo senhor Ailton sobre o problema de som que está tendo lá. Foi feito esse pedido também ao seu prefeito. Construção de um minicampo no bairro Vila Rica. Enviar as máquinas niveladoras nas ruas transversais e principais. Está aqui protocolado. Que o caminhão de reciclagem faça a coleta dos bairros. E para encerrar a última indicação, resolver o problema das caçambas de lixo, que é uma bagunça. Então, seu Vicente, está aqui. Isso é bom guardar. Oficializado ao seu prefeito municipal. Agora, o seu Vicente sabe muito bem disso, que eu não tive no palanque do Norair, fiz umas reuniões ali e o meu prefeito, na qual perdeu a política, esteve presente e este na qual prometeu, que foi o seu José Francisco de Matos Neto, o asfalto e o término do esgoto daquele bairro ali. Então, seu Vicente, se o prefeito José Francisco tivesse ganho a política e ele não tivesse cumprido com o que ele prometeu, estaria cobrando do mesmo jeito. Mas não tive no palanque do prefeito Norair, não sei o que o prefeito Norair prometeu para o bairro Vila Rica e José Onha. Não sei se eles fizeram reunião lá com ele, o que ele prometeu. Mas nós, vereadores, senhoras e senhores, estamos empenhados, sim. E está aqui, ó, o pedido. E como diz o presidente dessa casa, onde foi eu e ele que fizemos um projeto para ter a Câmara no bairro e aprovado por todos os vereadores aqui nessa casa, daqui duas semanas estamos marcando a reunião novamente no bairro Vila Rica e José Onha para ouvir a nossa população. E de mão dadas, vamos até o prefeito e vamos cobrar sim, porque nós, vereadores, estaremos à disposição sempre de vocês. Agora, se o prefeito não cumpriu o pedido desses vereadores, cabe ao executivo cumprir. Não é culpa nossa, não. Mas estamos aqui empenhados, sim, e dispostos a atendê-los. Gostaria de falar sobre essa semana, Semana Santa, onde aqui veio o convite até essa casa, sobre o pessoal ali da Via Cruz, da Igreja São Cristóvão e São João Batista da Nova Tanabi, onde vai fazer um evento na Sexta-feira Santa no Parque Ecturístico. Isso é muito importante, ver todos os jovens servindo ao nosso Deus vivo. Então, a gente com certeza vai estar presente, uma semana de reflexão, uma semana de estar mais perto de Deus, onde Ele nos deixa, todos os dias Ele está junto com a gente e a gente talvez é falho, né, com Ele. Então, eu quero estar aqui, em meu nome e de minha família, desejar uma feliz Páscoa a toda a população de Itanabi, a todas as nossas crianças, uma feliz Páscoa a todos. Gostaria também de começar a minha fala, seu presidente, onde eu vejo aqui alguns vereadores que não sabem nem o que está fazendo aqui nessa tribuna, nem o que está discutindo ele não sabe, porque o nosso ministro de Ciência e Comunicação está aqui, o assessor de nossa casa de imprensa, Neto Correia, onde esteve presente comigo e o vereador do meu partido, Dorival Rossi, onde fomos até Rio Preto recepcionar o nosso ministro. E ali, Neto, você foi presente, você tirou as fotos ali de nós, presente, nesse evento teve presente junto com nós ali, o prefeito Dudu esteve com nós ali, prefeito de Potirendaba, Flávio, e vários prefeitos de toda a região. Para receber, seu presidente, o nosso amigo também, do democrata João Maza, pai do nosso presidente, Marcos Paulo, teve presente também, onde tem uma grande liberdade e amizade de longas datas com o Gilberto Kassab. Onde, seu presidente, nós ganhamos um presente à nossa cidade, oficializamos com o nosso ministro, mas, infelizmente, o nosso prefeito não teve presente, não mandou nenhuma pessoa lá que faz parte desse setor de comunicação da prefeitura, mas nós fizemos nossa parte, Rodrigo. A internet, além dela beneficiar, como diz aqui o Xandão, que quer que estale aí na zona rural, mas ela tenha uma grande valia com a saúde e a educação de nosso município. A internet banda larga vem trazer agilidade, onde você poderá fazer suas denúncias e deixar muito mais rápido a população. Então, fiz esse requerimento juntamente com o Dorival Rossi, para saber do prefeito, porque até agora não foi tomada essas providências, que cabe ao prefeito oficializar o ministro, para que nós seramos beneficiados com esse grande projeto. Onde, ali, também, eu e o Dorival Rossi fizemos um ofício, para que estamos esperando aí, para os computadores ali, para a zona norte, do centro de inclusão. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos trazer esse presente aí para a zona norte de nossa cidade. Se formos discutir aqui, presidente, nós temos que discutir vários assuntos. Semana passada aqui, teve presente nossos alunos universitários aqui nessa casa, onde veio pedir um apelo a nós vereadores, pedir socorro, porque, infelizmente, no ano de 2017, mais de 50 pessoas, fechou a matrícula, porque não teve condições de pagar o transporte escolar. E, novamente, esse ano, continua a mesma coisa. O prefeito Noraer disse que tinha que pôr a casa em dias e ele teve o ano de 2017 para fazer isso, porque não teve nenhuma obra, nenhum grande acontecimento em nossa cidade. infelizmente, começamos o 2018 e, da mesma forma, está aí. Hoje, estiveram aqui presentes toda a população do bairro Vila Rica José Onha. O bairro Vila Rica José Onha pedindo socorro a nós, vereadores, socorro a essa administração, porque o bairro está totalmente abandonado. Infelizmente, é assim que vejamos o nosso município neste momento. Mas, nós, vereadores, através de um projeto de lei, nessa casa, aqui por minha autoria e do presidente dessa casa, onde estaremos aí, no bairro presente, vereadores de situação, vereadores de oposição, juntos, unidos, para ouvir o que a população venha aclamar e pedir a esses vereadores e ao prefeito municipal, onde estaremos aí, ouvindo a nossa população e ajudamos naquilo, diante das nossas possibilidades. Estaremos aí, primeiramente, marcando, provavelmente, semana que vem ou na outra, uma reunião, a Câmara no bairro, primeiramente no bairro Vila Rica e José Onha. A gente está aqui, atento, diante de todas as conversas e prestando atenção também na rede social. E teve uma moradora ali, não sei se ela tem terrenos ali no bairro Tangaráz, pediu também socorro a nós, vereadores. Eu quero informar essa moradora que, se tiver algum presidente do bairro Tangaráz ou pessoas ali, que faça reunião e venha até essa casa, que nós, vereadores, vamos ouvir, vamos dar oportunidade, como aqui foi falado também hoje, pessoas aqui do Vila Rica usou essa tribuna, também estamos abertos a deixar todos os moradores de vários bairros aí usar essa tribuna e pedir a aclamação, pedir a ajuda do Poder Executivo. E nós, vereadores, estaremos aí a essa disposição. Quero aqui dar os parabéns ao meu presidente da Câmara por um requerimento que ele fez aqui sobre o médico regulador de nosso município. Seu presidente, estive presente, o senhor sabe, que até convidei o senhor no bairro Zona Norte, no posto de saúde da Zona Norte, onde a população aclama por várias coisas que estão sendo falhas nesse município. A saúde também está pedindo socorro. E é importantíssimo, Márcio Paulo, porque nem os outros médicos estão contentes com o que está acontecendo com esse médico regulador. Nós não temos conhecimento de quem é essa pessoa. Isso é importante nós sabermos informações sobre o médico regulador que está aí em nosso município há vários dias e nós não temos conhecimento. Quero encerrar a minha fala aí mais uma vez, desejar uma semana de reflexão a toda a população, uma semana de estar mais perto a Deus. também quero, infelizmente, ali no Parque Ecturístico, várias indicações de vereadores aqui para melhorias daquele local, melhorias, principalmente, da reconstrução daquela passarela que está ali interditada e até agora não foi feita aquela passarela. Infelizmente, vamos fazer, só para encerrar, senhor presidente, a Via Cruz ali e, infelizmente, o prefeito não fez aquela passarela até agora. mais um pedido de nós vereadores ali, o Parque Ecturístico pede ali os moradores socorro, porque o Parque Ecturístico estava totalmente abandonado. E, infelizmente, é assim que a gente não pode fazer nada, a gente só faz as indicações, faz o pedido e cabe ao prefeito. Então, quero desejar uma boa semana a todos, uma feliz Páscoa, que ficam todos com Deus, que tenham todos uma semana de reflexão aí a toda a população. Muito obrigado.